Há nada surpreendente a eliminação do São Paulo para o Talheres, jogando do Morumbi, em função até daquilo que vimos no jogo disputado em Córdoba, na Argentina, e também pelas últimas partidas do São Paulo, fez um gol nos seis últimos jogos, coloca o clube do Morumbi numa situação delicada num comecinho de temporada, não só por estar fora da Copa Libertadores da América, ou seja, não vai disputar a competição internacional para valer em 2019, depois de sonhar até com o título brasileiro do ano passado, como se vê numa sinuca, com um técnico que, pelo menos no momento que grava esse vídeo, ainda continua no cargo e que deu uma entrevista curiosa após o empate sem gols, falando sobre o Muricy Ramalho, que o apoiou, que bate no braço, que tem essa característica, que é sanguíneo. André Jardini parecia não ter entendido o que acabara de acontecer dentro do gramado do estádio do São Paulo Futebol Clube. O time foi eliminado pelo terceiro ano consecutivo de uma competição internacional por uma equipe de média para baixo no futebol da Argentina. O pequeno Defensa e Justiça, que pode até ser campeão argentino agora esse ano, está disputando o título com o Racing, está lá dividindo a liderança, mas é um clube pequenininho, pequenininho, ali de Florencio Varela, nas emediações de Buenos Aires, clube fundado nos anos 50, que só passou a ter futebol em 1978. Em 77, resolveram que ia ter um time de futebol. No ano seguinte, lançou a sua equipe profissional, subiu aos pouquinhos e tal, e cresceu nos últimos anos com um empresário que coloca jogadores, coloca técnicos lá, e que turbina essa equipe mais ou menos numa situação como aconteceu com São Caetano, por exemplo, há alguns anos aqui no Brasil, com prefeitura, essa coisa toda. Mas enfim, no ano seguinte, o Colom, Santa Fé, que não é uma equipe grande, é uma equipe mediana também, e agora o Talheres, que dos três acha até que é o maior, que tem mais tradição e tal, o time de Córdoba, com uma torcida muito grande, muito fanática, e que elimina o São Paulo, dessa vez na Libertadores. Os outros dois foram na Copa Sul-Americana, que evidentemente é um torneio não tão importante como a Copa Libertadores da América. Então são fracassos seguidos, fracassos nacionais, internacionais, uma torcida muito desgastada, e num momento que você olha para o lado e não vê tantas perspectivas. Um ano que se anunciava empolgante para o Tricolor, com contratação do Pabla, chegada do goleiro Thiago Volpi e tudo mais, mas na prática o que está acontecendo é que o São Paulo tem frustrado o seu torcedor, como vem já acontecendo há algum tempo. E aí é interessante observar toda essa trajetória, que vem desde os anos 2000, da década passada, quando São Paulo ganhou o título da Libertadores, o Mundial, um tricampeonato brasileiro, entre 2005 e 2008, foi dominante no futebol do Brasil, depois disso, em mais de uma década, ganhou só uma Copa Sul-Americana em 2012, não conquista o título paulista desde 2005, não conquista o brasileiro, não conquista a Copa do Brasil, nunca ganhou essa competição, nunca levantou a Copa do Brasil. Então, é um São Paulo, num momento muito delicado, e que mais uma vez se vê as voltas com a perspectiva de uma mudança de técnico, sem ver muitas opções no mercado, com uma diretoria questionada, um presidente detestado pela sua torcida. Olha, começo ruim esse de São Paulo, um ano bem complicado e uma eliminação para lá, de justa pelo que aconteceu em campo, o Talheres foi melhor e a classificação do time argentino foi algo absolutamente natural. É isso aí, valeu, saudações.